Parlateiros e parlateiros, hoje é quinta-feira, hoje é dia de... Parlatório! Olha que bonito! E qual é o tema de hoje? Consumismo. Consumismo. Vamos às compras. Vamos às compras. Tem as mulheres que ficam loucas com isso, né? Mas por que só as mulheres? É, porque você tem a camiseta da Lacoste... Mas eu quero vender pra comprar um parapente. Muito chique, é um parecinho. Então, hoje o programa é pra gente fina e rica. Elegante e sincera também. Muito bem. Mas e o freguesão da Saara? É, mas vale também. Vale também. Então é hoje, ao vivo, que horas? Oito horas. WebTVRedetor.com.br Não perde. A gente espera lá.